Oi Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, obrigado pelo carinho, vamos lá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, hoje é dia 20 de setembro de 2021, a partir de agora o Nilson Araújo levando informações precisas para você que nos acompanha em qualquer parte deste nosso mundo, o mundo de meu Deus, qualquer parte do planeta, para Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa querida região metropolitana de Campinas, é isso aí, a semana da boa, semana que começou quente, né, uma semana, né, fervorosa, calor demais e a partir de agora você vai interagir aqui junto conosco, vamos lá, o nosso WhatsApp é o 997-824426, fiquem à vontade 997-824426 para você interagir e participar aqui junto com o Jornal da TV SB Notícias, onde você já vai compartilhando aqui o nosso programa, vai compartilhando aí o nosso jornal edição de hoje, clique no gostei e ative o sininho, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, tá bom? Isso, se inscreva aí, só apertar aqui o botãozinho, né, clicar no gostei e ativar o sininho, tá bom, minha gente? E vamos que vamos, vamos pra frente aqui atrás, tá cheio de gente nessa segundona boa, segundona brava, né, por sinal. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui a manifestação dos futuros moradores do Reserva Centenária aqui em Santa Márbara do Oeste, eles estão reivindicando aí, é, pra que as mensalidades, as prestações dos terrenos adquiridos não sejam abusivas, é, um aumento abusivo aí, é, pessoas que entraram pagando um X ou estão pagando o triplo, né, do valor. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui o nosso, essa nossa reportagem. Mas veja só, o que ocorreu aqui na cidade de Santa Márbara do Oeste, um rapaz, ele colocou lá um anúncio na rede social pra vender o carro dele, é um Honda Civic, né, é um Civic 2005, ele colocou lá só o que que ocorreu. Uma outra pessoa viu esse anúncio, copiou esse anúncio e reproduziu, né, na rede social. Aí uma pessoa entrou em contato com ele, ó, é você que tem aí um carro pra vender, um Civic 2005, e falou, não, sim, é, tal, etc, né. Só que esse rapaz, é, é um rapaz de 26 anos, morador de Limeira, ele foi vítima de estelionato e perdeu 16 mil reais, 16 mil reais. Caso esse registrado aqui na delegacia do município de Santa Márbara do Oeste. É, o valor era de 28 mil, mas aí houve toda uma negociação, né, a vítima do golpe entrou em contato com o tal de Luiz Gustavo, que de Luiz Gustavo não existia coisa nenhuma. E ele veio pra Santa Bárbara, né, ele saiu de lá, de Limeira, e veio pra Santa Bárbara do Oeste, aí houve as negociações, fez-se o Pix, o famoso Pix, hein, o famoso Pix. Esse, vou falar pra você, hein, só que daí quando o rapaz fez a transferência, é, aí ele falou assim, né, olha, agora você vai lá no cartório, você vai no cartório porque agora tem uns procedimentos, né, legais, esse aqui, tá, etc, deu os caminhos. Só que chegando lá no cartório, é, é, o pessoal falou, não, não tem nenhum, nem esse, mas isso aqui não consta, não tem nenhum, é, Luiz Gustavo aqui. E aí, o, o rapaz, né, o cara que comprou, né, supostamente teria comprado, adquirido o carro, é, pegou e ligou pra, pro número lá do anúncio, né, pra esse tal de Luiz Gustavo. Aí só deu o caixa postal, deu o caixa postal e ele, naquele momento, ele tomou ciência que tinha caído num golpe, num estelionato, né, um golpe, é, da, da, da falsa venda, do falso produto pela internet. Veja só, 16 mil reais ele perdeu, 16 mil reais. Meu amigo, pra você juntar 16 mil reais, hein, é, 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 olha, um prejuízo total. E agora vai encontrar esse cara como? Diz pra mim, né, diz pra mim. Bandidagem solta pela internet, por isso que eu já falei, repito aqui, eu friso, pra que você tome cuidado pra não cair nesses golpes. Nesses dias nós noticiamos aqui uma pessoa que caiu num golpe, né, semelhante a esse. Então, tome muito cuidado, fique atento aí a qualquer tipo de anúncio pela internet. Os anúncios da internet também, é, você tem que tomar muito cuidado naquela OLX, não é isso? Você publica lá, faz uma publicação de venda, aí o que acontece? Principalmente quem tem comércio, empresa, eles pegam o WhatsApp da pessoa e clona, eles enviam, olha a bandidagem, eles enviam um código de confirmação pra você e você inocentemente vai lá, clica nesse código, bom, a partir daí seu WhatsApp já foi clonado. Eles começam a pedir dinheiro, certa quantia, dizem que o valor precisa pagar alguém, precisa pagar um fornecedor, só que o seu limite já tinha cedido, tal, né, e no fim era conversa fiada, você também acabou de cair num golpe da internet, do falso, é, da falsa transferência do Pix, né? Tome cuidado, fique atento. Olha, houve agressões aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Pedroso, Antônio Pedroso, ali no bairro Conjunto dos Trabalhadores, é, um casal, um homem e uma mulher, eles abordaram, é, um rapaz de 31 anos, é isso? 31 anos, morador ali do Conjunto dos Trabalhadores. O rapaz estava andando lá na rua, tal, e aí parou um carro, um veículo, né, Corsa de cor preta, e falou, viu, é você mesmo aí, olha, é você que furtou a nossa casa. E eles se identificaram como sendo agentes da polícia militar, né, agentes, é, policiais. Veja aí, e, por fim, ele levou uma, uma cacetada, esse rapaz de 31 anos, levou umas coronhadas, inclusive, de uma arma de fogo, mas agora ninguém se sabe quem são essas pessoas que o abordaram. Se realmente são policiais ou não, agora a polícia vai investigar através do inquérito, através de, de câmeras de segurança, do circuito ali de câmeras que tem naquela região, mas desferiram coronhadas com a arma de fogo e o rapaz ficou praticamente com alguns hematomas. Ele foi levado ao pronto-socorro municipal doutor Afonso Ramos. Mas que coisa, hein? Eles pararam lá, o casal parou, né, disse que reconheceu lá o rapaz de 31 anos e eles disseram, olha, você furtou, roubou lá a nossa casa e pegou e começou pelo ato de violência ali e o cara acabou sendo machucado. Mas nada justifica também uma situação dessa. Não sei se esse casal teria algum tipo de rincha com esse rapaz de 31 anos, mas algo estranho tem aí, tem que ser agora investigado pela polícia. Imagina aí, você junta um dinheirinho, você junta um dinheirinho, aí você pega e fala assim, olha, vou comprar um terreno. Vou comprar um terreno porque quando você compra terras, jamais desvaloriza, não é isso? É diferente de um carro, né, porque o carro você compra agora por 30 mil, quando você vai vender, se você vender por 15 é muito. E aí, você guardou um dinheirinho para comprar um determinado terreno. Pois bem, supondo que você deu lá 30, 40, 50 mil reais, e aí os valores das prestações eram X, X na época. E hoje, praticamente você está pagando mais do que o dobro, o triplo, né, quatro vezes mais, cinco vezes mais o valor real lá de tabela. Olha, isso é o que vem tirando o sono de muitos futuros moradores lá do Reserva Centenárias. Nós temos imagens aí do Reserva, só para você se localizar, o local que nós estamos falando, Reserva Centenária, é lá em frente ao par que está indo. Cadê a imagem do terreno lá, Laércio? Põe a imagem do terreno. O pessoal se reuniu hoje, né, em protesto a esses aumentos de parcelas abusivas, né. Você entra pagando X e aí, quando vai ver, você está pagando mais do que o triplo já. Ah, né, falei dobro, mas é mais que o triplo. Três vezes mais, quatro, cinco vezes mais. E é claro, o pessoal está indignado com essa situação. Mas eu fui hoje pela manhã para conferir junto com os moradores e eles relataram aqui a nossa reportagem. Essa situação, atenção administradora, atenção administradora, né. Atenção, atenção. Vamos aí rever essa situação, vamos rever, né, essa situação. Isso é inadmissível. E não vem falar que aqui é devido à pandemia, tal, etc. Não, vamos tirar a pandemia de lado, vamos deixar de lado. O que nós estamos discutindo aqui é esse aumento abusivo das prestações, não é isso? Você entra pagando R$ 900,00, foi o caso de uma das moradoras lá. Olha aí, ó, Reserva Centenária. É esse local aí, ó, essa região, né, em frente ao Parque Itaene. É Reserva Centenária, Reserva Santa Bárbara. E aí, quando vai ver, você está pagando quase R$ 2.000,00 já de prestação. O cara, o cidadão que vai construir futuramente, não dá nem para ele pensar em construção num momento como esse, pagando um preço, uma prestação dessa. Mas, é quem fala isso não sou eu, né. É o povo falando aqui no Jornal da TV, SB Notícias. E aqui a gente dá voz à população, ao nosso povo, que vem aí passando aperto, está tirando noite de sono de muita gente. Põe no ar a reportagem. Veio a pandemia, que nenhum de nós esperávamos, e deu um boom, né, na situação. O meu caso, por exemplo, eu iniciei pagando as prestações de R$ 1.680,00. Hoje eu pago R$ 2.359,00. Então, já subiu 21% o ano passado. A nossa preocupação dos moradores aqui é porque, se for aplicado o índice que está para esse ano, ninguém vai conseguir pagando. No meu caso, a minha parcela, ela vai estar indo para o valor de R$ 3.159,00 quase. Então, a gente tentou negociação, né, com a administradora. Fizemos várias ações, porém, eles foram irredutíveis. E eu acho, assim, que ninguém esperava essa pandemia, né? Quando eu comprei o terreno, eu e meu irmão, nós compramos o terreno, nós demos R$ 38.000,00 de entrada. Eu já paguei 43 parcelas. E eu ainda estou com um saldo devedor de R$ 127.000,00. Maior do que o saldo devedor que eu fiz quando eu fiz a proposta. Então, é complicado, né? Várias famílias teve aí as perdas de emprego. E não tem como a gente ficar fazendo. E muitas famílias já perderam mesmo os terrenos, porque pararam de pagar. Quando eles param de pagar, a Nanda entra com o processo, que é a administradora. E eles vão acabar perdendo, né? Porque não tem acordo com eles. E aí, quando vê, vocês pagaram dois, três terrenos, né? Dois, três terrenos. Eu, praticamente, já estou pagando dois, né? Porque se eu fiz um saldo devedor de R$ 98,00, já paguei 42 parcelas e ainda devo R$ 127,00. De repente, um projeto, um sonho que vocês tinham de construir, como é que fica a construção, né? Não, nem pensar em construir. Agora mesmo temos que fazer as calçadas, não está sobrando nem para fazer a calçada, que já está sendo uma exigência da prefeitura. Muito bem, né? São várias as pessoas que adquiriram aqui. Deixa eu conversar também com mais um morador, futuro morador aqui. Qual é a sua graça? É Vitor Hugo. Ó, Vitor Hugo, você também está no mesmo pé, mesma situação, né? Como é que foi o seu caso? Então, a mesma situação, né? Eu e minha esposa, a gente conseguiu comprar aqui o terreno aqui na reserva. É um sonho de projeto de morar aqui. Até então, eu estava conseguindo pagar a construção, um pouco da construção e a parte da parcela. E com o aumento de 21%, 21% e alguma coisa, né? A gente acabou tendo que parar, né? Para conseguir pagar a parcela. Olha aí que situação, né? Que indignação total dos moradores, futuros moradores ali do reserva centenária. Mas eu estou sabendo aí, atenção, a informação que acabou de chegar para a gente, essa situação que os compradores ali do reserva centenária estão passando, o pessoal lá do Aranha também, o pessoal do Aranha também estão passando. Mesma situação, não é isso? Mesma situação, mesmo problema. Mesmo problema esse enfrentado, do aumento das parcelas dos terrenos. Como é que faz? Ô, minha gente, né? Olha, por isso que eu falo. Nós que somos barbarenses, nós que somos barbarenses, nós temos terras e mais terras aqui em Santa Bárbara do Oeste, correto? Lindas terras. E aí, o que poderia contemplar aí os nossos moradores, os munícipes aqui da cidade, para que eles tenham aí um pedacinho de terra, é porque morar em Santa Bárbara é muito bom, é excelente, é uma maravilha. Mas o valor dos terrenos, da terra aqui em Santa Bárbara do Oeste, é muito caro. É muito caro. Por isso que muita gente sai daqui, vai para Capivari, vai para outras cidades, Piracicaba. Conheço pessoas que me falaram, viu, comprar terreno em Santa Bárbara do Oeste é você entrar para a forca, né? E eu vou acabar acreditando nisso, vou acabar acreditando. Se entra, ah, mas assinaram o contrato lá, tal, etc, viu? É... Administradora, juntamente com o departamento jurídico, né? Creio que a prefeitura também tem parcela aí nessa situação, né? Tem que dar um respaldo para esses moradores, né? Por quê? Também o município não pode deixar eles nas mãos. Tivemos lá a participação de alguns vereadores que estiveram presentes lá, representando a Câmara Municipal, mas cabe também ao Poder Executivo, sim, não é somente deixar entregar aí a batata quente na mão desses moradores. Muitos, muitos estão com as suas prestações atrasadas. Muitos nem iniciaram as construções porque não tem dinheiro para... Como é que vai pagar a mão de obra se o valor da prestação chega... É mais de 2 mil, tem alguns casos lá de 3 mil reais. Iniciaram pagando lá mil reais. Oh, poxa vida! E que é o índice do IGPM, tal, etc. Tem que entrar numa conversação aí, num diálogo, para que eles não sejam prejudicados. Tem gente, tem pessoas devolvendo, tentando pelo menos devolver o terreno. Pessoas que já pagaram mais de 70 mil reais, que estão indo para o ralo esse dinheiro. Só que nós não vamos deixar barato, não. Nós vamos estar junto com a população, vamos estar junto com o povo. E se nós tivermos que relatar mil vezes aqui esse problema dos moradores do Reserva Centenária, como de outros loteamentos aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós vamos noticiar. Porque não é possível. Há que está sendo aplicada a lei. Não é possível que na lei não tenha algo que possa estar ajudando juridicamente esses moradores, futuros moradores, a equilibrar. Eles não negam de pagar, viu? Eles não negam de pagar a prestação em potes nenhum. Mas eles também querem que seja justo. Um valor justo e não abusivo como esse. Reserva Centenária e Aranha. Estamos com vocês e nós vamos ficar de olho aí para ver se a gente consegue um desfecho positivo de toda essa situação. Não é fácil a gente dar a nossa terra de graça aí, seja para administradoras, seja para construtoras. Não é assim que funciona aqui na terra de Dona Margarida, não. Da terra de graça aí para essas empresas, não. Nós vamos lutar com o povo e esse povo aí merece respeito aí dessas pessoas envolvidas nesta situação. Olha, quero agradecer aqui o seu carinho, agradecer aqui a você que nos acompanha pelo Jornal da TV SB Notícias. Uma ótima e excelente manhã para você. Fiquem todos com Deus e amanhã nós estaremos de volta aqui com mais uma edição aqui do nosso jornal, né? Deixa eu ver aqui quem está sintonizado, ouvindo, assistindo aqui o nosso jornal de hoje. É, deixa... Ah, lá, o pessoal está ligadinho aqui no nosso jornal. Deixa eu abrir aqui a nossa live, né, pelo nosso aplicativo aqui. Bom, acho que não estou encontrando aqui, hein, Laércio, a live do Facebook. Está aqui ou não? Está aqui. É. Ah, deixa eu ver aqui, senhor. Oi, pessoal. É, não, vou lá, deixa pra lá, né? Não, não encontrei, mas tudo bem. Mas a Léo Silva aqui, ó, agora sim. A Léo, a Frambuinho, o Alex Obos, está aqui. A Jô Davison, a Jennifer Santos, falando. É isso aí, Nilson Araújo. É isso aí. É isso, né? Brincar com o dinheiro do povo, aí não dá, né? Ah, não. Não, é inadmissível brincar com o dinheiro da população. A pessoa rala tanto pra se ter uma terra, um terreno, né, pra construir ali a sua casa e vem as pessoas e tiram. É como se fosse assim, tão fácil, como se fosse tudo normal, né? Mas não é normal coisa nenhuma. As pessoas não podem pagar pelo pato dos outros, né? Imagine os futuros compradores aí dessas áreas aqui em Santa Bárbara do Oeste. O Márcio Campos dizendo aqui, é uma vergonha. E certamente é uma vergonha. Olha aí, o Erasmo Francisco, hoje sai mais barato comprar uma casa pronta do que comprar lotes hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste. Você tem razão, viu, Erasmo? Aliás, Erasmo, já respondo você aqui no nosso WhatsApp, viu? O Erasmo mandou aqui um WhatsApp pra mim, já já eu respondo você, com calma. Tá bom, Erasmo? A Shirley Romualdo, falando aqui, bom dia. O Jailton Santos, um abraço pra você, Jailton. E a todos vocês que acompanham aqui diariamente o Jornal da TV, SBN. E até amanhã, boa semana. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.